Música Cris Beleza, estamos aqui com o Jean e Duane, amo você também, viu Duane? Obrigado, obrigado. Quanto tempo vocês estão junto aí agora, Duane? Olha, nós estamos começando, né, primeiramente, boa noite a você. Estamos começando aí, é um novo projeto, né, Jean e Duane, dois irmãos, já tem uns seis meses, tá novo, tá fresquinho ainda. Isso, acabou, é recém-nascido. Recém-nascido, isso aí. Prazer, é muito grande estar com vocês aqui em Franca, aqui na morada do Capial. É um lugar assim que até então eu não conhecia outro igual. Muito legal, gostei muito, achei um clima diferenciado, onde se faz música de boa qualidade. Onde o pessoal priva muito pela qualidade da boa música sertaneja. Estou muito feliz de estar aqui hoje. Pela sua, toda a sua carreira, mesmo com a dupla antiga, você nunca tinha cantado aqui? Não, não, aqui não. Porque é a primeira vez que eu venho, até pra, eu já tinha tido vontade de vir aqui um dia pra ver como é que era, mas acabou que a gente veio pra fazer um show, eu e o Duane, com esse projeto novo que a gente tá andando agora pelo Brasil afora. O intuito do trabalho é fazer um DVD a princípio, daqui uns 40 dias deve estar sendo lançado por aí, um DVD, contendo músicas, grandes músicas do Jean Giovanni, grandes músicas do Duane e Dinei, e também as músicas inéditas que a gente tá programando, dentre elas a música Pinga com Limão, que foi a que deu o pontapé inicial nesse projeto. E com todo esse tempo que você tem de carreira, ainda você sente aquele fiozinho na barriga, e desano aqui, pra você subir no palco? Sempre, eu acho. Sempre uma expectativa de como vai ser, quem que tá aí hoje pra assistir o show, né, eu acho que sempre rola essa expectativa, com certeza. Fala aí pra gente, você também é de Franca, né, lógico, é irmão dele, né? Somos, somos todos de Franca, essa cidade maravilhosa, e pra nós hoje é um grande orgulho eu estar com o meu irmão, nesse projeto, e fazendo o show aqui em Franca, né? Com certeza, só a terra natal, né? E a terra natal, nossa terra natal, né? E pode ter certeza, que tá lotado, e o pessoal aguardando vocês. Com certeza, vamos fazer de tudo aí, pra agradar toda a galera que tá presente. Eu tenho o prazer de apresentar, pra vocês, Jean e Duari! Pra que subir meu nome, saber do meu passado? Que eu sou igual a Deus, afeito e amado. Afeito e amado. Afeito e amado. Quando te liga, já nos conhecemos, que não existe mais ninguém, Vamos viver a vida inteira, dessa noite, cantar com a milagreira caixão. E não me diga, nada é o que fez. E se depois, ele é feliz que vem. E em meu sonho, por seu mundo, que mentira, vai morrer do que o verdadeiro. E em meu sonho, por seu mundo, que mentira, vai morrer do que o verdadeiro. E em meu sonho, por seu mundo, que mentira, vai morrer do que o verdadeiro. Eu sou igual a Deus, afeito e amado. Pra que saber meu nome, saber do meu passado? Não me pergunto, não me pergunto, não me pergunto. E ir do meu lado. E meia volta, eu vou fazer desculpa. O amor existe, não é fantasia. E meia descesa que eu estava de sofrer, em corações, no nosso amor, em alegria. Pode ser que depois dessa noite, em outra noite, mais ouro, quem sabe. Pode ser que ainda passe, mas eu peço, que esse amor também nunca se acabe. Eu não serei mais um mesmo conhecido. Serei tão sonho, tão amor, bem querido. E o que vai ser, 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 o que vai ser. Mas quem sabe meu nome, saber do meu passado? Eu sou igual a tantos, também fui amado. Pra que saber meu nome, saber do meu passado Não me pergunto de nada, eu pergunto do meu lado Pra que saber meu nome, saber do meu passado Não me pergunto de nada, eu pergunto do meu lado Pra que saber meu nome, saber do meu passado Não me pergunto de nada, eu pergunto do meu lado Pra que saber meu nome, saber do meu passado Eu sou igual a tanto, eu pergunto do meu lado Pra que saber meu nome, saber do meu passado Não me pergunto de nada, eu pergunto do meu lado Eu sou igual a tanto, eu pergunto do meu passado Pra amar você Mas eu tenho que fazer o meu novo com você Pra gente ter tudo que ajuda pra valer É uma loucura, é uma assentura Amar você Amar você Amar você Amar você Não me pergunto do meu lado Foi que foi obrigado, não é nada errado, mas enxergou Sei que você tem um compromisso, das vinte e fonte das amedades É um casotismo, a cor proibido, eu e você Mas a gente se faz e deixa o amor acontecer A gente quer ver tudo e fica junto pra valer É uma loucura, é uma segura, a pra você Mas a gente se faz e deixa o amor acontecer A gente quer ver tudo e fica junto pra valer É uma loucura, é uma segura, a pra você Mas a gente se faz e deixa o amor acontecer A gente quer ver tudo e fica junto pra valer É uma loucura, é uma segura, a pra você A pra você Alô galera, eu sou o Jean do Giai Duane, estou no Youtube com Ademar Ouro É isso aí, e eu sou o Duane, do Giai Duane, estamos no Youtube com Ademar Ouro A gente quer ver tudo e fica junto pra valer A gente quer ver tudo e fica junto pra valer Obrigado.